Eu vou desafiar jogadores de futebol até um deles aceitar jogar o novo FC24 comigo. E esse desafio é tão sério que eu vou até pra outro continente tentar concluir essa missão. Meu objetivo é responder a maior dúvida de todos os jogadores de FIFA. Será que o jogador de futebol também é profissional no videogame? Capítulo 1, aceita o desafio? E a melhor maneira de responder essa pergunta é jogando o FC24 com um jogador profissional. Fala, robozão, se tu conseguir ganhar eu não conto pra ninguém que tu usa o Messi no seu modo carreira. Mas a primeira regra desse desafio é, eu só posso parar quando um jogador profissional topar. Luizito, vamos um x1zinho no FC24? Ah, não vale me morder se eu ganhar, hein? A segunda regra é, eu não posso contar pra eles que eu tô gravando um vídeo. Tá, Vinê, aceita um desafio no FC24 enquanto tu vive a vida de shake? Se você ganhar eu te dou um tapete voador. E a terceira regra, se um jogador de outro país aceitar o desafio, eu preciso comprar passagem e viajar pra jogar comigo. Ah, e olha o que meus amigos disseram quando eu comentei desse desafio com eles. Moleque, isso é impossível, se o Neymar aceita do nada, o que que tu vai fazer? Tu vai parar, meu? Eu acho a ideia de vídeo da hora, mas eu acho que não precisa chamar famoso, é melhor chamar umas pessoas menos conhecidas pra realmente aceitarem, tá ligado? Eles podem achar que eu não tenho coragem e que fazer tudo isso por causa de um vídeo é loucura. Mas eu não tô aqui no YouTube de brincadeira, e sim pra fazer história. Próximo jogador, Rodrigo. Autor do milagre que levou o Real Madrid pra final da Champions em 2022. Fala, Raio, eu sei que tu consegue driblar um time inteiro no futebol de verdade, mas será que tu consegue fazer isso contra mim no videogame? Aceita o desafio? Tá bom, tá bom, já chega desse pano. Vini Júnior. Fez o gol do título na final da Champions em 2022. Duvido se eu jogar um Fifinha comigo. Se eu ganhar, você me dá uma camisa sua. Se você ganhar, eu faço a tua rotina de treino por um mês. Eu faço mesmo. Carlos Henrique, José Francisco, Venâncio e Casimiro. Duvido se eu jogar um Fifa comigo e fazer um gol pra cada Champions que você tem. Marcelo. Esse aí resolveu tatuar as Champions que ganhou e faltou espaço na perna. Se me vencer de 3 a 0 no Fifa, eu faço a tatuagem das minhas 4 placas do YouTube no meu corpo. Aí eu mandei a fotinha com a placa. Quando esses jogadores lê minhas mensagens e vêem que eu sou o cara mais carismático do mundo, eles vão querer jogar comigo na hora. Oi, joga comigo? Eu sou legal. Modric, joga muito, mas me deixou bem triste. Se aceitar um X1 no Fifa, eu te perdoo por eliminar meu Brasil na Copa do ano passado. Romário, já se aposentou, mas deve ter saudade de meter gol, então eu vou chamar. Inclusive, eu gosto muito da entrevista que ele deu pro Fred no Desimpedidos. Quem jogou mais? Vou falar o nome e você responde. Certo. Lewandowski. Eu, Haaland. Eu, Benzema. Eu, Henri. Claro que fui eu. Lembra de mim? Bora X1 no FC24? Esses foram só os 10 primeiros jogadores que eu desafiei pra jogar Fifa, mas eu só vou parar quando eu tiver horário marcado pra jogar com algum deles. Lucas Moura. Quando você estiver cansadão, usa esse produto aqui. Deve te ajudar. Olha eu fazendo pub de graça só pela piada. Acho que ninguém aqui tá interessado em baterias, né? The Brain. Joga muito, mas também já eliminou meu Brasil. Tô com saudades de ver você jogar. Enquanto você não volta aos gramados, que tal um X1 de FC24 na sua casa? Messi. Eu não preciso explicar quem é, né? 21 de novembro, Brasil vs Argentina no Maracanã. Eu levo o PS5 e a gente joga uma partidinha sem perder a amizade. Bora? Ronaldinho Gaúcho. O dono das pinturas mais belas. Volta pra seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno. Volta pra seleção brasileira. Lewandowski. Esse cara é surreal. Eu tenho até medo de chamar ele pra jogar e ser destruído. Eita, o microfone tá ativado. A mensagem foi sem querer. Haaland. Esse não é humano, não. Haaland, Haaland. Um furacão. Gostou da música? Vale um X1 no FIFA? Sérgio Ramos. Defensor lendário. Cartão vermelho pra você. Motivo, ainda não jogou FC24 comigo. Mbappé. Dono do PSG. Pra ele eu mandei esse convite. É impossível de recusar, né? Ibrahimovic. O deus do futebol, segundo ele mesmo. Acha que eu, Geleia, mero mortal, sou digno de jogar uma partida contigo? Depois de desafiar 20 jogadores, eu fui dar aquela descansada pra pensar nas próximas mensagens, porque acabou as ideia. Eu só não esperava que algumas horas depois... Aconteceu. Um jogador da seleção brasileira visualizou minha mensagem. Olha isso, cara. O Rodrigo viu. Mano, eu tô muito feliz. O grande problema é que ele ainda não me responda. Eu espero muito que ele me responda a qualquer momento, mas... Enquanto ele não me dá uma resposta, eu vou chamar outros jogadores e, claro, ficar ligado nas notificações. Mas, meu amigo, jogar com o Rodrigo seria um sonho realizado, cara. Grisma. Vim te chamar pra jogar um Fifinha, mas se preferir eu te amasse no Fortnite. David Ruiz. O Messi é cheiroso? Desculpa, meu gato roubou meu celular. Nossa, só tô fazendo esse vídeo pra passar vergonha. Ederson. No Fifa não tem como tu fazer as tuas defesas milagrosas. Será que você consegue ganhar de mim? Desafio lançado. Gabriel Jesus. Pra eu ganhar de você no Fifa? Só um milagre. Mas eu tô dentro, bora? Lucas Paquetá. Bora dar uma jogadinha no Fifa juntos? Entendeu? Entendeu? Tem um negócio de dar jogadinha no Paquetá e tal. Benzema. Ô, Benzema. Num X1 de Fifa comigo, tu deve marcar gol até com o pensamento. Bora? Marquinhos. Eu conheço um mundo onde cartões amarelos são só pixels numa tela. Bora? Harry Kane. Você já pensou em trocar as chuteiras por controles de PS5? Eu espero que não, porque seria bem zoado. Nada a ver, né? Cristaldo. Guri do Grêmio. Se você aceitar jogar um Fifinha comigo, em novembro eu vou na arena e te dou um presente. Eu vou mesmo, hein? A arena do Grêmio é duas horas e meia daqui. Vitor Roque. Jogador de futebol ou guitarrista? Porque, né? Rock? Guitarra? Mãos aí, mano. Aquela olhadinha, se alguém tinha respondido. O Rodrigo respondeu. Caraca, moleque. Olha isso, mano. Ao vivo e a cores. É ele. 4K, moleque. Caraca. Nossa, ele joga no Real Madrid. Eu vou ter que viajar para a Espanha. Deixa eu ver o preço dessa passagem. Ai. Mas não importa. É pelo motivo mais insano possível. Ai, olha a mensagem dele. Fala, Geleia. Mano, eu até aceito, mas com algumas condições. Você tem que me trazer um presente feito por você. Fazer um head trick comigo na dificuldade lendária. Do UFC 24. E ir ao Branabel assistir um jogo do Real. Fechou? Então, eu dou a três missões de distância de jogar com o Rodrigo. Um pouquinho mais porque ele tá meio longe, né? Ele mora lá do outro lado do oceano. E eu vou começar pela primeira missão, que é criar um presente pra ele. A minha ideia é fazer um mini boneco do Rodrigo, tipo isso aqui, só que quadrado, no estilo de Minecraft. Eu escolhi fazer referência a Minecraft porque é o conteúdo que mais marcou a minha história até aqui como criador. E isso só me faz ter mais carinho ainda por esse presente que eu vou criar. Pra ter uma noção do boneco que eu vou fazer, eu já modelei ele no computador. Então eu já tenho a versão digital do presente, agora eu preciso modelar ele na vida real. Primeiro eu fiz uns moldes de alumínio pra ter uma base pra massa. E foi assim que ficou o esqueleto do Rodriguinho. Agora, eu e meu pai vamos modelar cada partezinha do corpo com a massa. E a hora da montagem é uma das mais difíceis, porque essa massa é muito molenga. Depois disso é só levar ele pro forno pra secar, ligar o forno e esperar pelo menos uma hora. E agora é hora de colorir esse carinha inteiro. Depois de muito tempo de pintura, aí eu passei uma camadinha de verniz do boneco pra ele brilhar e ficar mais protegido. Aí eu coloquei a minha mini taça da Copa junto do Rodriguinho pra ver se atrai a vitória na próxima Copa do Mundo. Terminei a primeira missão, agora falta fazer 3 gols com o Rodrigo na dificuldade lendário. E viajar até a Espanha pra assistir um jogo do Real Madrid. Pra daí sim jogar um fifinha com o Rodrigo. Eu já tô aqui com o novo FC24 aberto pra completar o desafio. Primeiro eu vou colocar o Rodrigo como centroavante, pra ficar um pouquinho mais fácil de fazer gol com ele. Agora eu tenho que trocar a dificuldade do jogo pra lendário. Tá bom? Vamos começar o jogo. Minha meta é tentar fazer de primeira porque eu não tenho muito tempo. Eu já comprei as passagens pra ir ver o jogo no Real Madrid e meu voo sai daqui 12 horas. Vai, 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 vai! Não, 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 ele errou. Calma. Não! Não, 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 errou no Rodrigo. Vai, Rodrigo! Não! 35 minutos e não saiu nem um gol ainda. Será que eu consigo atravessar o campo todo com o Rodrigo e fazer um gol? Ah, fim do primeiro tempo. É, eu não acho que vai ser fácil não. Vamos, Rodrigo! Não! Que chance, véi. 1 a 0 pro Sassuna. É o fim da minha primeira tentativa. Vamos pra segunda partida. A primeira partida acabou e nada é de gol do Rodrigo. O problema é que todas as vezes que eu chutava pro gol, acontecia algo bizarro. Ah, não, não, não. Não sei o que tá diferente com esse jogo, véi. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, igual eu faço no FIFA 23, mas aqui não funcionou, mano. Eu pensei que o jogo tava assim porque lançou recentemente, ou talvez uma nova jogabilidade, sei lá. Ah, não acredito. Acabou o jogo. Eu faço um monte de chance, mas não consigo marcar, véi. Mas depois de perder duas horas jogando, assistindo o Tureza infinitamente e trocando configurações, eu finalmente consegui achar a correta. E depois disso, as coisas deram uma melhorada. De repente... Vamos, 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 Rodrigo. Só um gol, só um gol. Vai, vai, vai! É isso, é isso que eu tô falando, moleque! Vamos, vamos, outro gol, outro gol! Dois gols do primeiro tempo, cara. Ah, meu Deus, foi. Não, não, não acredito. Não acredito, e agora? Ah, mais tarde. Vai, Rodrigo. Agora é só você fazer o gol. Vai, Rodrigo. Eu não acredito! Vamos, molecote! Segunda missão concluída. E pra eu jogar com o Rodrigo, só falta o desafio mais difícil de todos. Viajar pra outro continente, assistir o jogo do Real Madrid e torcer pro Rodrigo me responder. Uma jornada marcada por conquistas e desafios inesperados, chegou a hora de dar um passo em direção ao desconhecido. O sabor da realização tá começando a aparecer, mas a incerteza do que tá por vir é inegável. Só que independente do que aconteça, eu sei que assistir esse jogo vai ser uma das melhores sensações da minha vida. Ai, eu já tô vendo. Eu já tô vendo, cara. Meu Deus do céu. Eles estão entrando em campo. Olha isso, eu cheguei na hora, mano. Moleque, o que que é isso? Aí estão os jogadores entrando em campo pra iniciar o jogo. E exatamente às 4 e 17 da tarde começou a partida. Eu tô assistindo o jogo do Real Madrid, né, no Santiago Bernabéu. Olha o Vini ali, pertinho, cara. Às 4 e 26 eu tive o privilégio de ver pela primeira vez, Jude Bellingham marcando um golaço bem na minha frente. E a atmosfera desse lugar é algo de outro mundo, é uma sensação inexplicável. Depois eu tive o privilégio de ver mais uma jogadaça de craque. Dessa vez foi esse drible do Vini Jr. que deixou uns caras perdidinhos. Mas ele foi derrubado, por isso não foi bom. E quanto mais o tempo passa, mais perto eu fico de completar as três missões pra jogar com o Rodrigo. Quase que também saiu um golaço de cabeça do Rodrigo, mas... Acho que eu ia apitar agora. Apitou o fim de jogo. 4x0, moleque. Muito insano, cara. Após o término do jogo, o estádio esvaziou muito rapidamente e eu consegui completar os três desafios que o Rodrigo me mandou. Cara, acabei de sair do jogo. Foi simplesmente insana a experiência. Já mandei mensagem pro Rodrigão aqui, avisando que eu completei todos os desafios dele. E agora é só esperar ele me responder, cara. Tô muito nervoso, cara. Será que vai rolar, mano? Depois da partida, eu voltei ao hotel com uma mistura de emoções. A adrenalina de ter visto o jogo e a ansiedade por uma resposta do Rodrigo. Cada notificação no meu celular era um pulo no coração. Mas a noite passou e eu ainda não tive notícias. Já na manhã do dia seguinte... Ele me respondeu, molecada! Então hoje, meus amigos, é dia de ir na casa do Rodrigo, jogar e gravar um videozinho com ele. Vambora, moleque! Que trouxeta, caramba! Eu já recebi a localização da casa do Rodrigo, mas o encontro só vai acontecer à noite. Então, pra me distrair, eu resolvi visitar dois museus de futebol. Por curiosidade, no Legends, o maior museu de futebol do mundo, tem a camiseta que o próprio Rodrigo usou na histórica virada do Real Madrid pra cima do Manchester City, nas semifinais da Champions League em 2022, quando ele marcou dois gols nos acréscimos pra levar o time dele à final. No caminho até a casa do Rodrigo, fiquei pensando... Será que ele é muito bom no UFC 24? Será que a casa dele é grande? E se ele não gostar do presente que eu fiz? Zoeira, gente, eu não sou tão ansioso assim. Mas na hora do encontro, eu fiquei tão nervoso que eu não consegui esboçar nenhuma reação. E sim, meus amigos, depois de uma longa jornada cheia de emoções, uma viagem através do oceano, uma partida incrível do Real Madrid vista de pertinho, o grande momento chegou. Preparado então pra eu te amassar no UFC 24? Vocês vão ver o final, certeza que eu vou amassar ele. Confira o meu potencial. E olha só, você mandou os desafiozinhos lá na minha DM. Um deles era trazer um presente do Brasil, você já tá vendo? Vou pegar o presente dele. Aqui ó, não sei se você já conhece alguma coisa de Minecraft? Nada. Nada? Mas você sabe que é quadrado? Sim, isso não sei o que é quadradinho. Então, é o bonequinho do Rodrigo feito dentro do Minecraft, e aí eu trouxe ele pra vida real. É pra representar o Rodriguinho na Copa de 2026, pra trazer sorte. Trazer sorte. Eu sei que pelo vídeo não aparece, mas por trás dessa cara de tensão, eu tava muito feliz. Principalmente porque depois disso eu vou dar aquele fifia brabo com o raio. Ah, e deixa eu aproveitar esse momento pra agradecer ao Rodrigo, a equipe dele, aos amigos e a família, pela recepção, que foi incrível. E o desafio que eu preparei pra jogar com o Rodrigo vai se chamar... Bingo de jogadas no UFC 24. Nós dois temos uma tabela de 5x5 com 25 quadrados, e em cada quadrado tem uma jogada ou objetivo pra completar no jogo. O primeiro de nós, que concluiu uma linha ou coluna de 5 itens primeiro, vence. E eu sei que vocês querem ver essa partida, mas ela ficou pra outro vídeo. Então, se você quer ver esse desafio, é só clicar aqui na tela pra assistir a parte 2. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui, um beijo no coração de todo mundo, e até mais. Te vejo lá no próximo vídeo.